O que é que o senhor achou do pacote da Diol? Nós achamos que o pacote tem um ponto cego. O ponto cego é exatamente a não valorização da necessidade de liberar o sistema produtivo para que ele seja competitivo. Tirar do meio produtivo brasileiro as mazelas da burocracia excessiva que hoje atrapalha profundamente quem investe no Brasil, desde o pequeno empresário ao grande empresário. Avaliar e encarar definitivamente a questão da carga tributária que pesa sobre a produção brasileira. Porque o produto brasileiro já não é mais competitivo dos outros mercados internacionais. Já não é mais competitivo dentro do próprio mercado brasileiro. Isso são empregos que a juventude brasileira deveria ter e é a fase pós-programas sociais. Eu creio que esse movimento é uma fronteira entre o Brasil dos programas sociais e o Brasil de um sistema produtivo competitivo e realizador.